Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, 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 se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Eu me jorai e comecei a falar Oh, oh, oh... O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL